Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do BQN. O vídeo de hoje vai ser um se arruma comigo temático, que eu vou usar vários produtos da Hourglass, porque eu percebi que eu vivo falando da marca, eu sempre falo que é minha marca favorita, que o acabamento é maravilhoso, que isso, que aquilo, mas eu nunca usei a maioria deles, eu acho, em vídeo e também não tem resenha de todos no blog. Então eu falei, vou juntar tudo, fazer um post... um postão não, né, porque não é post, vou fazer um vídeo mostrando todos eles, vocês vão se apaixonar por eles também. Eu achei que essa semana é boa, porque é a semana que tá tendo sorteio dessa paleta aqui de blush, tá rolando um sorteio lá no Instagram, então se você não está participando, vai lá, essa paleta é maravilhosa e, enfim, vai casar tudo direitinho. E além disso, vai ser um vídeo pra eu fazer uma resenha rápida dessa base nova da Hourglass, que é essa base em bastão. Na verdade ela não é nova, ela é uma base que lançou ano passado, no finalzinho do ano, e ela tava nos favoritos de muitos... nos vídeos de favoritos de muitas das meninas que eu assisto, então eu resolvi testar e ela é realmente uma base maravilhosa. Então, vamos lá começar. O primer que eu vou usar esse aqui é o Mineral Veil da Hourglass, e ele é um primer, assim, leitosinho, não é o meu primer favorito, mas é um primer bom. Eu acho que ele segura bastante a maquiagem, mas eu não acho que ele deixa a textura da pele, assim, super diferente, sabe? Eu acho que ele deixa a pele macia, a base desliza melhor, mas não é o melhor primer de todos, mas é um primer bom. A base, como eu falei, eu vou usar essa aqui em bastão. Eu tinha muito preconceito com base em bastão, e aí eu testei a Make Up For Ever no ano passado, e ela é tão boa que total quebrou meus preconceitos. Só que essa aqui, gente, é melhor que aquela. Ela é uma base que, a Malarglass fala que ela tem o dobro de pigmentos do que uma base normal, então ela é uma base que tem cobertura de corretivo, tipo, cobertura total. E, esqueci o pincel. Então, aí só com a base você já tem cobertura total na pele, e se você quiser, você pode passar uma camadinha a mais nos lugares que você acha que você precisa de mais cobertura. Mas ela desliza na pele, ela dura, ela deixa um acabamento, assim, maravilhoso. E, ai, eu gostei bastante dessa base. Eu tinha me apaixonado pela base HD da Make Up For Ever, mas essa daqui, nossa, deixou a outra. Não vou dizer no chinelo, porque aquela outra é muito boa, mas essa daqui, ela é uma base leve. Ela tem o acabamento, mas não pesa. E, realmente, a cobertura é muito boa. A duração é excelente. Então, aqui, ó, espalhei tudo. Ela é muito leve, parece que você não tá usando nada na pele. Ela dá cobertura, mas se você olhar bem de pertinho, parece que é a sua pele mesmo. Essa base é incrível. E, ai, pra sentar a base, eu vou usar essa paleta aqui de pós. Ela é bem sequinha, ela não transfere. Bastante gente fala, inclusive, que não precisa passar pó, mas eu gosto de passar um pouquinho de pó, ainda mais esse que tem efeito iluminado. Embaixo dos meus olhos, eu tô gostando muito desse Day de Cosmetics, então eu vou continuar com ele, que eu acho que ele deixa a textura muito... Eu gosto da textura que ele deixa, ele não craquela, eu gosto bastante. Então, eu vou usar esse aqui por baixo e o da Hourglass por cima, só pra dar uma iluminada. E aí, esses pós da Hourglass, eles têm três cores, né? E eu gosto de usar eles três mesmo. Esse aqui do meio, ele é mais iluminado. Então, eu uso ele nas áreas que eu quero iluminar. Aqui embaixo do olho, um pouquinho no meio da testa, nariz e queixo. Ele já dá um glow. Essa base, ela tem um acabamento bem mate. Ela parece de acabamento, aquela outra base da Hourglass, que eu gostava bastante também, aquela base líquida, que eu não lembro o nome, mas tem resenha no blog, que é uma base incrível pra quem tem pele oleosa. Aí eu vou pegar essa cor aqui, mais bronzeadinha, e eu vou passar assim no perímetro do rosto, pra dar uma... já devolver uma... dar uma aquecida na pele, devolver as cores. Ele não é... não tô contornando, tá? Eu só tô... ele nem tem cor pra isso. Eu só tô dando... devolvendo a dimensão do rosto. E aí, por último, esse último pó aqui, que é o que é mais próximo de um tom de pele, eu vou usar no resto do rosto. Ó, já tá com a pele bela. Já tô bela, maravilhosa, já me sinto outra pessoa, outra mulher já. Ele tem um acabamento bem lindo, bem lindão. Agora, eu vou usar o bronzer. Esse bronzer, ele tem um acabamento... Todos eles têm um rabamento meio acetinado, nada é mate, mate. Então, dá um acabamento tudo bem bonito. Eu vou usar... Eles... agora eu tô pensando, eles não têm produto pra contorno, eu acho. Eu acho que eles têm essa proposta mais natural, sabe? Tudo que você vai passando, você vai ver o glow. Vai vendo o glow aparecendo. Bronzer aplicado, eu vou agora pro blush. E eu vou usar essa paleta aqui. Vou usar essa cor mais apagadinha aqui. Essa cor é bem vibrante, essa cor é bem bronzeada. E tem essa cor mais apagadinha. Não apagadinha, mas tipo um rosa queimadinho. Que é bem... no estilo que eu tô gostando. Eu não sei se tá dando pra ver na câmera, mas tipo... Já dá... eu já tô com um super glow aqui. Mas não é aquele glow, tipo... Metálico, sabe? Super aparecido. É um glow chique. Uma coisa... gente fina. O que, por sinal, eu não sou todo dia, tá? Tem dia que eu faço... pá! Uma faixa de iluminador. Mas hoje eu tô... tô fina. E aí, de iluminador, eu vou usar esse daqui, que é o Strobe in Powder. Que é super bonito também. Ah, eu nunca sei se tá dando pra ver na câmera, mas aqui tá um iluminado muito bonito. E eu tô fazendo tudo com... Seguindo essa linha de coisa natural, bem, assim, difuso. Tô usando os pincéis grandões. Essas coisas que eu sempre falo. E aí, pra dar um... Uma... Assim, só um detalhezinho no olho, eu vou pegar esse bronzer de novo. Que é o que eu sempre faço. E vou passar... No côncavo. Um pouquinho pra cima. Só pra dar uma marcadinha. E aí, eu vou passar um branquinho na linha d'água, que eu acho também bem... É... Acho que combina com essas maquiagens, assim, mais... Mais de bonita, assim. Essas maquiagens mais clean, eu acho que fica bonito o nude na linha d'água. Uma penteadinha na sobrancelha. É... E vou usar o Gimme Brown. Pra dar um voluminho. Não sei se eu comentei em algum outro vídeo, mas eu tô usando... Eu mudei a cor dele. Eu tô usando a cor média. Eu usava a light, eu tô usando a média, porque eu acho que... Eu gosto da sobrancelha mais marcada, então... Acho que funcionou. O lápis, eu uso a cor mais clara. E aí, o Gimme Brown, eu uso a mais escura. Vou finalizar com máscara. Essa é da Too Faced. E de batom, pra dar uma... Um tchan, assim. Já que tá tudo super neutro, eu vou usar um batom escuro. E eu gosto de sempre... Sempre que eu vou usar batom escuro, eu gosto de dar uma ensalhada no óbio. Que fica, ó... Aquelas pelinhas aparecem muito quando você tá de atom escuro. Isso é muito prático. É da Elf. É um batom... Insolente. E... Ele é de açúcar mascavo. Super bom. Ele já... Dá uma hidratada no lábito aí. Ele tem vários olhinhos. E aí... Comi um pouquinho. Hum... O batom que eu vou usar, na verdade, não é um batom. É um lápis da Make Up For Ever. É... É um lápis que dura muito na boca. Eu adoro a cor que ele tem. Então eu vou usar ele. Ele é meio roxo. Berinjela. Não é roxo, não. Gosto bastante dele. É um lápis que eu vou usar, na verdade, não é um lápis que eu vou usar. É um lápis que eu vou usar, na verdade, não é um lápis que eu vou usar. Eu acho ele tão bom. Mas de resto, todos os produtos que eu usei aqui da Hourglass, eu acho maravilhoso. Eu acho que o acabamento deles na pele é o diferencial. Eu acho que eles ficam bons pra você usar à noite, de dia. Porque tem maquiagem que é bonita. Mas quando você usa de dia, não dá um acabamento tão bonito. E esses da Hourglass, eu acho super, super, super lindos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estão participando do sorteio, vai lá no Instagram participar. Vale super a pena. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.